Mega Man 2 foi um sucesso no mundo todo, no entanto por causa do jogo anterior não ter agradado tanto assim os americanos, a Capcom não tinha o menor interesse em produzir uma sequência de Mega Man, e por isso o jogo só aconteceu por causa da insistência do designer chefe, Akira Kitamura, junto com o mestre Keiji Nafune, que é considerado o pai do Mega Man. Apesar de toda a equipe do primeiro Mega Man estar em Mega Man 2, eles tiveram que se desdobrar, pois a Capcom não queria atrapalhar os seus outros projetos para desenvolver Mega Man 2. Aí você vai me perguntar, então Isui, como que criaram esse jogo? É isso que a gente vai descobrir juntos no vídeo de hoje e muito mais. Então, bora! Aconteceu por pura insistência. O primeiro Mega Man, lançado em 1987, vendeu muito bem aqui no Japão e foi elogiado pela crítica mundial, porém não teve o mesmo sucesso de vendas no ocidente, principalmente nos Estados Unidos, que era e é até hoje o principal mercado de games. Pois muita gente nem sequer chegou a jogá-lo na época, afinal o marketing da Capcom da América foi péssimo, né? Vamos combinar! Aliás, é essencial que você veja como foi o desenvolvimento do primeiro Mega Man, pois nesse vídeo conto toda essa história com detalhes. E se você não viu, pausa esse vídeo e vai lá ver, depois volta aqui. E se já viu, nós podemos continuar. Por causa disso, uma sequência de Mega Man não estava confirmada, muito pelo contrário. Só que muita gente estava empenhada no desenvolvimento de Mega Man 2. Na prática, o que aconteceu foi que o diretor Akira Kitamura já tinha tudo planejado para fazer a sequência de Mega Man e iniciar o desenvolvimento naquele mesmo ano. Porém, a diretoria da Capcom acabou vetando o projeto, pois não havia nenhuma mudança significativa no segundo título que fizesse as vendas aumentarem dessa vez. Akira Kitamura, então, procurou o próprio vice-presidente da Capcom do Japão, para mostrar o que havia planejado para a sequência de Mega Man. E também explicar o que aconteceu no ocidente, para que Mega Man fosse tão mal. Após algumas reuniões, a diretoria da Capcom chegou a um consenso e decidiram dar sinal verde para Mega Man 2. Porém, tinham apenas uma condição. O jogo só seria feito se a equipe de desenvolvimento de Mega Man continuasse trabalhando normalmente em outros projetos mais importantes da Capcom. E só trabalhassem em Mega Man 2 no seu tempo livre. Akira Kitamura e sua equipe notaram que seria quase impossível dar a atenção que Mega Man 2 merecia no horário de trabalho. Porque estariam desenvolvendo outros jogos. Kitamura chamou o então jovem e talentoso Keiji Nafune, que tinha sido a principalmente criativa do game anterior. Mas havia sido remanejado para outro projeto naquele momento. Gerando, então, um impasse. Os dois, enfim, entraram num acordo. E decidiram que iriam trabalhar em Mega Man 2 somente nos intervalos do trabalho. No jogo anterior, por exemplo, Inafune trabalhou como artista e designer de personagens. No entanto, no segundo título, ele se doou por inteiro e foi até um dos principais produtores. Um relato feito pelo próprio Inafune demonstra bem como foi essa experiência inicial. Abre aspas. Trabalhar em Mega Man 2 marcou meu segundo ano como principal desenvolvedor de um projeto. Eu até conseguia orientar um novo garoto que chegou na equipe. O que abriu um novo mundo de trabalho e também de estresse pra mim. Fecha aspas. Mesmo com todo o sacrifício, a equipe fala que o tempo de desenvolvimento de Mega Man 2 gerou em torno de 3 a 4 meses. Um tempo relativamente curto. Levando em consideração a situação que estavam. Com os profissionais passando noites em claro próximo ao lançamento. Mas precisavam traçar um diferencial. Que justificasse aquele jogo ser considerado uma sequência de fato. Mudanças precisas. Durante o desenvolvimento do primeiro Mega Man. Mesmo com a Capcom já criando as fases e personagens. Dentro da arquitetura do NES ou do Nintendinho pra nós que somos íntimos. Acabaram fazendo mais sprites, designs e inimigos do que era necessário. Ou pelo menos que coubesse do cartucho do videogame. Por isso que muita coisa acabou sendo excluída de Mega Man. Quando a versão final do jogo foi lançada. Então todo esse conteúdo acabou sendo guardado. Pra ser utilizado em Mega Man 2. Por isso o empenho da equipe em trazer esse jogo à vida. Durante o período de transição desses conteúdos. Alguns elementos de design que tinham sido feitos. Acabaram se perdendo. O que fez a equipe. Quer dizer. Inafune. Redesenhar vários personagens e cenários. Mas todo o sistema de jogabilidade do game original. Foi reproduzido em Mega Man 2. Com a equipe de Akira Kitamura. Adicionando novos elementos. Como armadilhas e plataformas temporizadas. Foram incluídos também na sequência. Três itens de suporte. Que auxiliam na restauração de energia. E das armas especiais. Conseguidas à medida que se avança no game. Essas novas adições. Na verdade. Partiram como uma ordem da própria Capcom. Que recebeu diversas reclamações dos jogadores. E principalmente do departamento de marketing da Capcom da América. A respeito da extrema dificuldade do primeiro Mega Man. Por outro lado. Akira Kitamura. Ficou muito inseguro. Com a adição dos tais tanques de energia. Que encheriam a barra de vida inteira do personagem. Mesmo se ele estivesse ali no limite. Na cabeça dele. Isso tiraria grande parte da emoção do game. Mas será que era isso que os jogadores queriam? Literalmente feito por fãs. Ainda assim. Akira Kitamura. Diz que diferente do primeiro game. Que não teve nenhum feedback direto do público. Por ser uma franquia estreante. No segundo título. Queria saber o que os jogadores. Gostariam de ver no segundo Mega Man. Ele queria as ideias mais inusitadas possíveis. Tanto. Que criou um departamento de desenvolvimento. Que abriria um espaço. Apenas para os fãs trazerem novas ideias. E que seriam interessantes no projeto. E ajudassem a tornar a experiência mais divertida. Sobretudo. Em como seria os designers dos chefes. E acreditem. A Capcom recebeu quase 9 mil ideias diferentes dos fãs. De como seriam esses tal Robot Masters. E muita coisa foi adicionada. Ou modificada por causa dessas ideias. E quanta dificuldade. Será que mudaram tanto assim? Bom. A versão original japonesa. Continuou sendo mais difícil. Mas criaram o level normal. Nesse modo. Deixava o Mega Buster do braço do Mega Man. E principalmente as armas obtidas dos chefes. Mais poderosas. No mercado americano. Adicionaram um modo ainda mais fácil. Do qual os inimigos. Não causavam tantos danos assim ao personagem. Ou seja. A Capcom queria mesmo agradar o mercado americano. Nem que tivesse que mudar bastante coisa. Mais rock'n'roll. Oh yeah. Para a trilha sonora. A Capcom manteve alguns temas principais do primeiro jogo. Feitos pela compositora. Manami Matsumai. Mas chamaram Takeshi Takeishi. Para compor as músicas do segundo jogo. Ele adicionou novos temas. Para os personagens que chegaram. O curioso. É que quando Takashi Takeishi. Entregou os temas pedidos. O diretor do projeto. Akira Kitamura. Achou que os temas eram kawaiis demais. Ou fofinhos demais. Para um game radical como Mega Man. Ao ponto de Kitamura. Pedir para que Takeishi. Refizesse alguns dos temas entregues. E assim encaixar melhor. Com a pegada mais rock'n'roll. Idealizada por Matsumai anteriormente. Takashi Takeishi sugeriu fazer algumas músicas exclusivas para o começo de algumas fases. E uma totalmente diferente para a segunda. Ideias que também foram descartadas. Devido as limitações de hardware. E a quantidade de compassos que poderiam ser utilizados. No cartucho de NES. Algumas dessas canções descartadas. Foram divulgadas depois para os fãs. Porém Takeishi entregou o que é para muitos. Inclusive para mim. Uma das melhores trilhas sonoras. E mais marcantes de toda a série. Justamente por essa pegada mais instrumental do compositor. Diferente daquelas agitadas do primeiro jogo. E a capa? Erraram de novo? Um dos principais motivos. Para que o público americano. Não se interessasse por Mega Man nas prateleiras. Foi a maldita capa do Mega Man caranguejo. Que eu falei com detalhes no vídeo do primeiro jogo. Mas no segundo. Quando todo mundo pensou que a Capcom iria aprender com o erro. Acabaram errando tudo de novo. Quer dizer. Não fizeram errado logo de início. Pois chamaram um excelente e experiente artista. Mark Eriksen. Que criou algumas das melhores capas dos videogames. Só vê o trabalho dele em clássicos. Como After Banner. Bad Dudes. Tetris. Prisioneers of War. E tantos outros games. Acontece que. Assim como no primeiro game. O próprio Eric admitiu. Que a equipe criativa da Capcom. Tinha falado para que ele fizesse um policial intergaláctico. Empunhando uma pistola a laser. Mark Eriksen disse categoricamente. Não foi culpa minha. A situação em si. Aconteceu da seguinte maneira. Quando Eriksen foi contratado como ilustrador. Ele explicou que até mostraram para ele. Uma versão beta do game. Ele viu que o personagem estava atirando. E imediatamente perguntou. Com o que ele está atirando? Nesse momento o diretor da Capcom dos Estados Unidos. Informou que aquilo deveria ser uma pistola. Já que ele não conseguia ver aquilo como um rifle. E como o personagem tinha uma arma que soltava energia. Não era de bala. E sim uma rajada a laser. Ficou confuso né? Eu também achei. Eriksen tentou pesquisar a respeito. E perguntar como podia fazer aquilo. Com outras fontes dentro da própria empresa. Porém com o curto prazo que tinha. E a Capcom americana cobrando o artista quase todos os dias. Ele decidiu seguir as ideias passadas pelo diretor de arte. E criar uma capa que tivesse um pouco do que ele tinha visto na versão beta. O que é no mínimo curioso. Foi que tanto os personagens quanto os cenários. Não tem nada a ver com a versão final que conhecemos. Olha só a cara dessa espécie de Cutman. Mas sério. Não é Cutman não. Nossa. Bizarro novamente. O bom é que a gente tem história pra contar né? E os chefes? Ficaram bons? Para Mega Man 2. Foi apresentado 8 chefes principais. Com designs bem mais detalhados que aqueles do game anterior. Os novos Robot Masters são. Metal Man. Que usaram Cutman como modelo original. Esse é o primeiro robô criado por Dr. Willy. Porém o seu ponto fraco. É que ele é vulnerável ao Mega Buster. A arma primária do Mega Man. Air Man. Que tem uma espécie de hélice como arma. Ele é um robô que pode criar ventanias fortes. Similares a tempestades e furacões. Bubble Man. O primeiro robô usado para fins aquáticos do mundo. Devido a um erro no seu layout. Ele se move apenas saltando como um sapo. Quick Man. Que foi baseado no Elec Man. Ele é o robô mais rápido do mundo. Manipulando a velocidade. Ele ataca com seu Quick Boomerang. Crash Man. É um tipo perfurador de bombas relógio. E acredite. A Clash Bomb vai ser a sua arma definitiva. Ele tem uma espessa camada de defesa para protegê-lo de explosões. Flash Man. Um robô capaz de parar o tempo. Mas apenas por um curto período. Mas ele abusa disso muitas vezes. Hitman. Esse robô foi feito usando o Fire Man como modelo base. Atira através de um dispositivo de compressão. Ele pode criar chamas de até 12 mil graus. Wood Man. Um robô que mesmo tendo seu interior mecanizado. É quase todo feito de madeira. Ele foi ensinado a controlar o poder do fogo. Só que este é justamente o seu ponto fraco. Finalmente os chefes finais. Que se encontram na fortaleza do Dr. Willy. Temos Boobin Trap, Pico-Pico-Kun, Mecha Dragon, Gust's Tank e duas naves chamadas Willy Machine 2. Ah, não vamos esquecer do chefe final. Que nada mais é que o Dr. Willy transformado em um alien. Por sinal, enfrentamos o cientista louco no espaço. Numa batalha simplesmente épica. Se algum amigo já te disse que Mega Man 2 é a mesma coisa que o primeiro. É só mostrar essa batalha para ele. O enredo é bem simples. E acontece logo após Dr. Willy ser derrotado. E montar um novo exército de Robot Masters. Até que Dr. Light manda Mega Man atrás de Dr. Willy. Para descobrir os seus planos. E assim colocar sua fortaleza abaixo novamente. Mas afinal isso, eles conseguiram dessa vez? A resposta é bem simples. Mais do que sim. Se o primeiro Mega Man tinha vendas relativamente baixas no ocidente. Mega Man 2 foi um sucesso estrondoso. Desde o seu lançamento em 1988. Mega Man 2 já vendeu mais de 1 milhão e meio de cópias em todo o mundo. Algo enorme para um jogo da época. Só para você ter uma ideia. Esse é o jogo mais vendido da franquia Mega Man. E o 58º jogo mais vendido da história da Capcom. Tá bom, o que mais? Mega Man 2 foi bastante elogiado pela crítica. A EGM deu nota 8 de 10. Afirmou que o jogo era bem melhor que o primeiro. Citando o áudio, os gráficos, os novos power-ups. Tudo foi aprimorado e melhorado. Também destacaram que a experiência era bem mais fácil e justa que o jogo original. A Man Machines elogiou vários aspectos de Mega Man 2. Falaram da jogabilidade equilibrada que exigia bolar estratégias. Por causa dos novos power-ups. Também destacaram a dificuldade balanceada e na medida certa. Elogiaram os gráficos, falaram que eram detalhados e impressionantes. Dizendo que era um dos melhores jogos de plataforma já lançados. O Retro Room, por exemplo, destacou a nova paleta de cores. Abre aspas. Cada fase desse jogo tem um tema distinto. O que exige que a paleta de cores defina todos eles claramente. O meu favorito, por exemplo, é a fase do Flashman. Que é toda azul. Com o uso dos novos gráficos com aparência de Neon. Faz o estágio realmente parecer vivo. Fecha aspas. E depois do sucesso? Infelizmente, depois que conquistaram tudo o que queriam. E colocaram Mega Man no rumo. Para ser uma das maiores franquias de games de todos os tempos. Grande parte da equipe se desfez. E Keiji Nafune meio que assumiu o posto de mente criativa do personagem. O diretor Akira Kitamura deixou a Capcom. E foi trabalhar no jogo Kokoron. Da soft house japonesa Takeru. Keiji Nafune diz que o sucesso da série Mega Man. Se deve principalmente a Mega Man 2. Esse game foi o responsável por haver tantas sequências de Mega Man. A IGN citou Mega Man 2. Como o jogo que ajudou a definir o gênero de plataforma na indústria. Ao lado de Super Mario e Sonic. Sempre lembrando que o game também foi responsável por introduzir diversas mecânicas. Que permanecem até hoje na franquia. Ainda hoje a Nintendo homenageia Mega Man 2 em outros jogos. Como no Super Smash Bros. para Nintendo 3DS e Wii U. E no Super Smash Bros. Ultimate do Nintendo Switch. Em 1990 a Tiger Electronics produziu um minigame com jogabilidade simplificada de Mega Man 2. O jogo também foi refeito em 1994. Como um jogo chamado Mega Man The Willy Wars. Lançado então para o Mega Drive. Apresentando gráficos e som melhorados em relação ao original. Em 1999 Mega Man 2 foi relançado para o Playstation. Como o segundo de seis discos da coletânea. Rockman Complete Works. É praticamente idêntico ao original de NES. Mas possui vários bônus. Como o modo de navegação para iniciantes. Que apresenta ao jogador uma versão ligeiramente refeita do jogo original. Um conteúdo enciclopédico detalhado. Várias galerias de imagem. E músicas remixadas. Mega Man 2 foi transformado num livro. Na série Worlds of Power. Publicado pela Scholastic em 1990. O romance segue o enredo do game original. O jogo também foi adaptado para o terceiro arco de histórias. Da revista Arc Comics. Chamada Mega Man The Return of Dr. Willy. Mega Man 2 é considerado o mais importante game da série clássica. E existem diversas razões para que isso aconteça. É o único Mega Man que possui esse balanceamento na dificuldade. O que significa que tanto os novos jogadores. Quanto os veteranos podem se divertir. Usar as armas ganhas dos Robot Masters. E explorar os cenários. Como nunca se viu em nenhum outro game até então. No entanto o que mais as pessoas amam no game. É a sua trilha sonora. Pois a cada estágio tem um tema inesquecível. Isso ainda na terceira geração de videogames. Ou seja. Se você quer conferir um dos melhores jogos de plataforma do NES. Ou da franquia Mega Man. Em sua fase clássica. Você precisa jogar Mega Man 2. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Mega Man 2. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Diz aí nos comentários. Ro. A irmã de Rockman. Ou Mega Man. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais.